Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Hydride, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lá está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um unboxing da nova câmera para o canal. Comprei a Insta 360 X4, vamos lá ver isso, bora! E pronto pessoal, para começar, aqui a caixinha, selada, lacrada, da nova Insta 360 X4. E, fazendo mágina, vamos a ver aqui, para cá a cima, ver o que é que eu gosto de trás. Vamos lá, na bala, vamos a fazer uma coisa já, e vamos deixar. Então, logo à primeira vista, temos logo aqui, a máquina. Vamos guardar a máquina para seguir, vamos primeiro ver o que é que tem mais dentro da embalagem. Tem aqui, uma caixinha. Vamos abrir a caixinha. Outra caixa dentro da caixa. Vamos ter-nos aqui, várias coisinhas. Vamos começar, então, aqui. Temos aqui, os protetores de lentes. Como vem nos desenhos. Todo embaladinho, todo bonito. Vamos abrir. fiz aqui os dois protetores de lentes de encaixe para pôr na câmara temos mais dentro desta caixinha, um guia rápido, uns autoplanos da Insta 360, muito engraçaditos, um transparente e um amarelo, temos também aqui o guia da proteção à água, onde explica como é que a câmara é estanque à água, a carta de garantia e o guia de utilização. Isto são as papeladas que vêm dentro da caixa da câmara, vamos pôr isto outra vez no sítio, e arrumar aqui novamente isto, isto é o guia na primeira caixa. A seguir temos mais o plástico, temos aqui uma bolsinha de proteção que traz mais os acessórios, uma bolsinha que vocês estão a ver, tem aqui para pôr os cartões de memória, dois buraquinhos, onde a gente pôr os cartões de memória, uma bolsa para pôr o cabo de carregamento e para pôr a câmara. A qualidade do material parece correr, leve, parece interessante. Temos mais. Um bocado de carregamento, USB-C para USB-C, que serve tanto para carregar como para passar os dados para o computador. aqui com os velcros, para poder fazer a manutenção e guardar o cabo sempre bem enroladinho. O que vai dar para pôr então, na bolsa, desculpa, pôr aqui na bolsa, escondido aqui neste buraquinho da bolsa, depois a câmara por dentro, assim, os cartões de memória e tem aqui a bolsazinha de transporte da câmara, com equipamento que precisa, com uma filmagem rápida. O que a gente tem aqui mais, temos temos mais, uma instrução, que é a instrução de uma capita que está aqui, que eu já vos mostro. temos aqui, um pano de microfibra, para poder limpar as lentes, com o logotip da Insta 360. Espero que tenha boa qualidade o pano. E temos a capa de proteção que vem, já, com a câmara. A capa em plástico, que é rígida, semi-rígida, para ajudar, em caso de quedas, a não estragar o equipamento. Vamos agora começar na câmara. Então, a câmara é esta, Insta 360 X4. Vamos tirar aqui, já, o problema em plástico. Não tenho unhas, é mais difícil. Já está a sair. Problema em plástico. E, vamos agora, a parte de trás, tirar os outros plásticos. O do visor também. E, da bateria. Eu costumo guardar, estes plásticos, durante 15 dias, pelo menos. E, aqui temos, a nossa, Insta 360 X4. Uma máquina bonita. E, aqui de lado, a bateria, com o encaixe. Tem, aqui, o encaixe para pôr o cartão de memória. Temos, aqui, na segunda porta, o carregamento por USB ou ligação por dados. Temos, onde poderão, também, ligar o adaptador do microfone. E, temos, aqui, basicamente, os microfones, para o som, que é este aqui e este aqui. Além de, também, ter, aqui, o microfone da frente. E, aqui, um por trás. Temos, o botão de ligar. E, de opções rápidas, que é o quê? Vamos, agora, ver se ela tem carga para ligar. Vamos, ver se no botão de ligar. Até acender, aqui, a luz. Azulinha. E, pronto. Temos, aqui, a nossa, Insta 360 X4. Vamos, mostrar, as, proteções das lentes. Vamos, só dar, aqui, uma limpeza, As lentes, primeiro. E, então, Vamos, pôr, aqui, o azar, para limpar, também, o interior, Destas lentes de proteção. Que, vai permitir filmar, em situações mais, mais perigosas. E, depois, tem, aqui, uns encaixes por dentro, como vocês estão a ver. E, tem uns encaixes, também, na cama. É só alinhar os encaixes. E, rodar para o lado. E, está, fixa, a proteção de, lentes. Do outro lado. Mimma coisa. E, temos as proteções lentes, montadas. Vou, até, ter, aqui, uma posição mais, específica. Que, é, aqui, para a parte de baixo. Exatamente. Este botão, azul, que vocês estão a ver, aqui, por baixo. Convém ficar, em baixo. Quer dizer, que está trancado. Vamos ligar, agora. Pronto. Vamos, agora, ver, como é que fica, com, a proteção dela. Então, encaixa-se, por baixo. E, fica, logo encaixada. E, ficamos com este aspecto. Muito engraçado, como capa de proteção. Protege, um lado, a perfeição. Do outro lado, fica exposto. Mas, é invisível. O que é perfeito, para poder filmar. Até, está, ao contrário. Vou-vos mostrar, a maneira melhor, até, é, ao contrário. É, vou descer, aqui, a parte da frente. Eu vou-vos explicar, porquê. Para poder ter acesso, ao TFT, atrás. E, fica com o aspecto, muito bonito a câmera. Pessoal, para hoje é tudo. Agradecimentos a vossa companhia. Espero bem que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam. Se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Mais, na descrição, estará links para vocês poderem comprar estas câmeras também. E terem embora, alguns acessórios. Certo? Por isso, vão verificar os links. E comprem se necessário. Pessoal, boa continuação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.